Olá, meu amigo. Me ouve bem? Escuto bem. Eu que estava com o microfone aqui fechado. Tudo bem? Ah, ok. Tudo ótimo. E contigo? Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer. Olha, o prazer é nosso, né? Sabe que eu tenho uma admiração profunda por você. A gente tem uma relação já antiga. Eu posso dizer, na minha parte, uma admiração profunda. Você, além de ser magistrado, brilhante, é um colega que nos só dá bons exemplos. Então, a minha admiração é dentro e fora do direito. E aqui, especialmente, como eu estou hoje representando a Procuradoria do município de Janeiro, eu deixo aqui também a admiração que a instituição tem, não só pelo tribunal, mas aqui você, pelo magistrado, pelo professor, pelo autor, Bruno Bandar. Obrigado, Bruno, pela aceitação e do convite. A Procuradoria agradece, e eu especialmente. Poxa, eu fico honradíssimo. Você é um amigo querido, foi meu professor, dos professores mais brilhantes que eu já tive. Estava conversando em reservado contigo, que, se eu bem me lembro, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar da análise econômica do direito, foi nas suas aulas, né? Deve ter mais de 10 anos isso. Senão acho que eu estou ficando velho. Mas ali me despertou o interesse, né? Comecei a me dedicar, me apaixonar por esse tema. E, claro, desde então, venho acompanhando sua trajetória brilhante, tanto na PGM quanto na Seara Acadêmica. Então, fico muitíssimo honrado com o convite e espero corresponder à expectativa dos nossos espectadores. Agora você vê a responsabilidade, né? O Bruno entrega duas informações que, não sei se são boas ou ruins para mim, porque quando ele fala que foi meu aluno, é verdade, a gente tem uma relação antiga, mas ele falou que está ficando velho e vai gerar eu, né? Em segundo lugar, ele fala que ouviu a análise econômica do direito comigo pela primeira vez e ele hoje, na minha opinião, é um dos grandes especialistas, um dos maiores especialistas sobre análise econômica no Brasil. Eu deixo aqui já uma indicação de uma obra. Conhece essa aqui, Bruno? Poxa, essa aí foi feita com muito empenho, com muita dedicação. Então, foram anos de estudo para chegar nesse resultado aí, junto com o ministro Fuchs. Espero que os leitores gostem. Olha, eu deixo aqui a recomendação. A obra do Bruno, Bruno Boadar com o Luiz Fuchs, ministro supremo, processo civil e análise econômica. Dizia Mário Quintana, há obras que os autores esgotam e outras que esgotam os leitores. Espero que essa aí esteja na primeira categoria, junto com as suas obras que todos esgotam prontamente. E tem aquela que o leitor fica grudado e completamente viciado na leitura. Eu estou assim. Eu vou fazer alguma releitura sobre análise econômica. Uma das obras que eu sempre vou colocar aqui do meu ladinho é essa obra, Bruno. Já estava lendo aqui no final de semana algumas ideias muito interessantes, a aplicação da análise econômica no processo civil. Então, recomendo realmente de olhos fechados, não só pelo brilhantismo dos autores, ministro Luiz Fuchs, supremo e o Bruno dispensam comentários, mas a obra realmente está com conteúdo muito bom, merece leitura. Mas eu dizia que o Bruno me chamou de velho indiretamente, quando disse que eu fui professor. Não, não foi isso. Nem juiz. Disse que eu ouviu sobre análise econômica direito comigo. E eu posso dizer o seguinte, não só da minha admiração, como eu já destaquei, mas aqui para quem ainda não conhece o Bruno Boadar, um breve currículo para vocês terem uma ideia de quem eu estou falando, com quem vai falar com a gente. O Bruno tem LLM pela Harvard Law School, então ele fez uma LLM por Harvard, que é uma das principais universidades do planeta, certamente uma das melhores do planeta em direito. Ele é doutorando em direito, né, Bruno? Você fechou o doutorado? Está fazendo o doutorado? Estou fazendo, falta entregar a pesquisa na USP, na Universidade de São Paulo. O professor André Ramos Tavares, em direito econômico. O Bruno, além dos livros que ele escreve, dos artigos, ele é maestrado aqui no Tribunal de Estado do Rio de Janeiro. Só um detalhe, ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso dele. Então, realmente brilhante. Mestre em direito pela UERJ. Já foi juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal. Federal, foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Já ocupa ainda, Bruno, a presidência da BDL? Não, já houve a transição. O meu mandato foi no ano anterior. Foi no ano passado. Bruno, então foi? Infelizmente foi no ano pandêmico, né? Então foi desafiador para a associação, mas a gente conseguiu tocar o evento online, que a gente tem o nosso evento anual, que é o congresso da BDE. Então conseguimos fazer o ano passado online. Esse ano vai ser online novamente. Até é bom convidar todos os espectadores para lá no site abde.com.br. Vai ser agora no início de novembro. Não me recordo as datas, mas está muito bacana a programação. Tem professores de Chicago, internacionais, nacionais. Então vai ser bem bacana. É, e já não bastasse a obra, o fato do Bruno ser da associação e ter sido presidente, então, até há pouco tempo, da Associação Brasileira de Direito à Economia, a BDE, já mostra como o Bruno tem afinidade com o tema. E também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Enfim, fora outras atribuições, isso aqui foi só um mini currículo. E, Bruno, aqui, apesar de a gente estar numa live da Procuradoria, aqui geralmente na live é uma conversa mais informal. A gente recebe aqui não só juristas, mas colegas, amigos, especialmente aqui colegas e parceiros da PGN, para falar de alguns aspectos relevantes de áreas diversas do direito. E eu acho que não poderia ser melhor esse tema, não só porque você é um grande especialista na análise econômica do direito, mas esse ano tivemos uma novidade, Bruno, para os concursos da magistratura, uma resolução nova do CNJ, que inseriu a análise econômica do direito, inseriu também o pragmatismo, a questão da economia comportamental, alguns assuntos novos que vão começar a ser perguntados nas provas para a magistratura. Então, já não fosse a importância do tema, a análise econômica do direito é uma área que vem sendo estudada, especialmente nos Estados Unidos, desde aproximadamente a década de 60, Ronald Coase, lá com o problema do custo social, Calabresi e outros autores que vieram, Richard Posner, por exemplo, uma grande referência, no Brasil tem se intensificado muito por conta da associação, que o Bruno faz parte, e de estudos de professores como o Bruno. Então, Bruno, feitos aqui os agradecimentos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão geral da análise econômica do direito, falar um pouquinho para isso, principalmente aqueles que não conhecem, não têm contato ainda com a área. Claro, é até interessante a minha própria evolução no aprendizado da análise econômica do direito, porque agora, vendo essa inclusão no programa dos concursos para a magistratura, muitos candidatos ficaram preocupados porque realmente a literatura mais de fronteira da análise econômica do direito é a leitura um pouco árdua, você abre um artigo, todo mundo está acostumado a uma leitura de artigo de direito só com texto corrido, mas abre lá, vê um monte de fórmulas matemáticas, e aquilo assusta muito. A primeira vez que eu peguei um artigo para estudar de análise econômica do direito, que foi até o problema em relação ao custo do acesso à justiça, o artigo do professor Steven Chavell da década de 80, você abre o artigo cheio de fórmula matemática, falei, nossa, nunca que eu vou conseguir aprender isso aqui, isso não é para mim, mas eu fui insistindo e tudo, e até no livro que você gentilmente mostrou, a gente fez questão de incluir fórmulas matemáticas para desmistificar um pouco, porque a matemática é utilizada na análise econômica do direito como prova de um argumento, demonstração de simplificação de um argumento, e não como um argumento de autoridade ou algo para criar um bloqueio com relação ao debate. Até uma forma de explicar o porquê do uso da matemática, que eu achei bastante interessante, foi feita por um prêmio Nobel de Economia, que foi aluno do professor Steven Chavell, que é o Roger Myerson, e o Roger Myerson falava, olha, os modelos matemáticos são como contos de fadas, a gente conta uma historinha que não corresponde ao mundo real, porque o mundo real é muito complexo, mas a gente conta uma história com matemática para dentro daquelas premissas mostrar que a nossa conclusão faz sentido. Então, o modelo matemático é uma simplificação de uma proposta, de uma hipótese sobre o mundo real, para provar que o nosso argumento em relação à nossa conclusão do mundo real faz sentido se obedecer a essas premissas. Mas é lógico que a gente nunca vai conseguir reduzir toda a realidade em fórmulas matemáticas, o que a gente tenta é simplesmente demonstrar relações de causa e efeito. E até uma outra frase bonita de um prêmio Nobel que é o Richard Feynman, que é prêmio Nobel esse em física, o Feynman falava que a matemática é a linguagem da natureza. Então, quando a gente usa a matemática, a gente tenta explicar o que está ao nosso redor, o que está na natureza e no próprio comportamento humano, simplificando da forma mais, digamos, simples possível, até uma redundância, mas tentando eliminar todas as complexidades do mundo real que possam atrapalhar o que estamos enxergando, para demonstrar o nosso argumento. E é justamente nisso que reside a diferença entre o método que os economistas adotam na sua disciplina e o método que os juristas vieram a adotar ao longo do tempo. Por isso que essas disciplinas se separaram. Porque a economia, na verdade, começou como um parente muito próximo do direito. se a gente pega o livro dos filósofos lá do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, ele tinha um livro de 1750, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade. E lá naquele livro ele buscava responder qual é a origem da desigualdade entre os homens, se isso seria aceito, se isso seria admitido pelo direito natural. Então, era um livro jurídico, na verdade. E lá naquele livro Rousseau criou um exemplo que até hoje é utilizado em livros de teoria dos jogos, que é o exemplo da caça ao cervo, que é um exemplo para explicar ali problemas de ações coletivas. Então, um livro de direito que até hoje criou um exemplo que até hoje é utilizado lá pelos matemáticos. O próprio Adam Smith, que é o pai da economia moderna, ele, na verdade, relacionava a teoria do direito, a filosofia do direito, que em inglês é chamado jurisprudence, jurisprudence não é jurisprudência em português, é filosofia do direito. Ele relacionava a filosofia do direito com a filosofia moral e com o que ele veio a criar, que é o campo da economia. E lá no seu livro Lectures on Jurisprudence, palestras sobre a filosofia do direito, ele tratou do direito de propriedade, falava lá em direitos naturais, direito adquirido, relacionava isso com o papel do Estado na promoção do bem-estar social. Ele dizia que o direito positivo depende do modo de funcionamento da economia numa sociedade e vice-versa. Também transformações econômicas também dependem de transformações nas relações jurídicas. Então, os contratos, o direito do contrato depende muito das complexas relações econômicas. Vão surgindo novos contratos, novas formas de negócios. Fora desses exemplos aí de direito privado, a gente lembra lá de Beccaria, de Jeremy Bentham, que tratavam de economia do crime há muito tempo. Então, vejam que a própria filosofia que informou a economia também informou o direito. Só que o que dividiu ao longo do tempo os acadêmicos e profissionais da economia e os seus pares no direito foram as metodologias, porque ao longo do século XX a metodologia utilizada na economia se diferenciou muito da economia que a gente acabou adotando no direito. Por quê? Porque os economistas passaram a adotar o método científico como método base para a sua investigação. E o que é ciência? O que é o método científico? A ciência é investigar o mundo exterior, aquilo que nos cerca, com base na observação e criando proposições que são universalmente reconhecidas sobre causas e efeitos, que eles chamam de leis. Leis não no sentido jurídico, mas leis para fins científicos. E a gente pode atestar a veracidade dessas proposições deduzindo logicamente a partir de teorias que nós podemos provar e testar. Então, o que é a ciência? O que é esse método científico no final das contas? A gente observa a realidade e a gente vai tentar responder olha, isso está acontecendo por causa daquilo. Estamos criando uma relação de causa e efeito. Vamos criar uma teoria a respeito disso e essa teoria a gente pode testar na prática. A gente pode observar e utilizar métodos empíricos para provar que aquela teoria está certa. e caso o método empírico não demonstre que aquela hipótese está correta nós vamos mudar a nossa hipótese para se adequar às novas evidências empíricas que vão surgindo. Então, aqui nas ciências sociais que é o que importa nós estamos utilizando os mesmos métodos da física os mesmos métodos da química e das ciências que são as chamadas ciências naturais. mas aqui em vez de nós tentarmos estabelecer relações de causa e efeito que digam respeito ao movimento interplanetário nós estamos tentando explicar relações de causa e efeito no que diz respeito ao comportamento das pessoas. Então, mais especificamente quando a gente trata do direito será que o aumento da pena do direito penal realmente leva a uma redução no cometimento de delitos com relação àquele tipo penal cuja pena aumentou quando a gente trata lá no direito civil será que a imposição de uma responsabilidade civil objetiva realmente leva o potencial causador do dano a adotar mais cautela na sua atividade ou será que a responsabilidade civil subjetiva? Isso tudo são perguntas sobre causa e efeito que dizem respeito à observação do nosso mundo exterior e que podem ser respondidas com base no método científico. Só que os juristas acabaram não utilizando esse método e os economistas observando essa lacuna na literatura os próprios economistas passaram a estudar aquelas áreas que eram objeto de estudo apenas dos juristas anteriormente. Então, assim é que por exemplo um economista chamado Anthony Downs lá em 1957 criou uma teoria econômica da democracia utilizando o método científico para estudar a democracia. Gary Becker que é outro economista laureado com o prêmio Nobel também em 57 criou lá a teoria econômica da discriminação. Outros autores também da teoria da escolha pública public choice como James Buchanan Gordon Tulloch no inicio da década de 60 criaram a sua teoria sobre como o governo toma decisões como às vezes essas decisões são capturadas por grupos de interesse e tendem favorecer determinadas minorias que têm interesse naquela regulação naquela tomada de decisão em detrimento da maioria da coletividade. Então essa que era ali esse que foi o grande diferencial os economistas passaram a adotar o método científico os juristas não tiveram muita atenção com isso e aí os economistas passaram a invadir o nosso campo a nossa seara e ao longo do tempo essa diferença foi talvez se agravando e hoje a gente tem como na nossa graduação a gente não estuda cálculo a gente não estuda estatística e essa linguagem acabou ficando talvez um pouco indecifrável para os juristas e cria todo tipo de aversão a gente tem talvez um preconceito muito grande mesmo com a análise econômica do direito mas talvez seja o caso da gente explicar um pouquinho de como que economia pensa o seu objeto de investigação para os nossos espectadores se eu puder seguir aqui com essa claro Bruno pode seguir está ótimo com essa toada é que a economia como eu disse surgiu lá com a obra do Adam Smith e o Adam Smith fez uma analogia muito interessante em que ele comparou as decisões do imperador lá do Império Britânico da sua época com as decisões do chefe de família um chefe de família não vai produzir um determinado produto dentro da sua casa se ele pode ir no mercado comprar e comparou isso com as decisões do imperador e daí veio o nome economia porque oico significa casa e nomia vem de nomes que significa regras então regras domésticas então dessa história de regras domésticas veio o objeto de estudo da economia que é o estudo da alocação de recursos limitados para a melhor satisfação do bem-estar de algum grupo que a gente está analisando pode ser a sociedade inteira uma determinada sociedade determinada local determinado grupo enfim o que a gente quer saber é se estamos alocando da forma mais eficiente o recurso escasso de acordo com os interesses daquele grupo que estamos analisando e a partir desse objeto de estudo a gente pode dividi-lo em três aspectos diferentes do que o economista vai estudar então o primeiro aspecto é o da escassez porque se todo mundo pudesse alcançar tudo o que quer ao mesmo tempo a gente não tem problema nenhum a ser resolvido todo mundo vai poder ser muito feliz e não vai incomodar ninguém mas no mundo real temos a escassez então o primeiro aspecto do problema do estudo da economia é a escassez segundo é o modo de utilização desses recursos escassos como é que a gente vai alocar isso na sociedade em terceiro lugar como os sujeitos tem que dirigir o seu comportamento na promoção dos seus interesses a gente vai estudar os economistas vão estudar a dinâmica de tomada da decisão pelos indivíduos em quarto lugar os economistas estudam os incentivos que guiam essa tomada de decisão pelos indivíduos e daí a gente chega a algumas noções fundamentais para a economia que talvez sejam noções que o jurista tradicional não está acostumado a estudar primeiro e aqui talvez mais importante para fins de análise pelos juristas incentivos o economista fala o tempo todo sobre incentivos então a gente quer saber quais são as regras do jogo pelos quais os sujeitos que a gente está analisando vão pautar as suas condutas porque a depender das regras do jogo os sujeitos vão mudar o seu comportamento e a partir dessa mudança de comportamento se vai mudar a alocação de recursos na sociedade e aqui quando a gente fala em regras do jogo o direito tem total importância exatamente uma mudança lá na sua brilhante obra sobre a lei de licitações que eu comecei a ler uma mudança numa regra de licitação obviamente gera um incentivo diferente para aqueles que estão competindo pela contratação pública isso vai influenciar a quantidade de interessados nessa contratação pública isso vai influenciar o preço que vai ser ofertado a oferta que será feita por cada um desses agentes então as regras sobre licitação geram incentivos mudam as regras do jogo e a gente precisa estudar isso segundo lugar uma segunda noção muito importante para os economistas é a noção de equilíbrio considerando os incentivos que são postos que são colocados de acordo com essas regras do jogo os agentes vão tomar suas decisões e aí em equilíbrio a gente vai analisar qual vai ser o comportamento final dos agentes então quando os economistas falam em equilíbrio essa previsão de qual será o comportamento final dos agentes dados os incentivos a que eles foram submetidos e no final das contas que é a nossa última noção aqui fundamental a gente vai precisar analisar se é melhor um cenário A com as regras do jogo A digamos da lei 8666 ou se é melhor um cenário B que é o cenário de acordo com as regras do jogo da nova lei de licitações a gente vai pegar um e outro cenário e vai analisar qual que é melhor para a sociedade e a gente só consegue analisar qual é melhor se a gente tiver uma régua e essa régua é a régua da eficiência então considerando que os agentes se comportarão como previsto em equilíbrio esse resultado é socialmente eficiente a sociedade como um todo sairá ganhando será que conseguiremos adquirir com a mudança das regras de licitação o ambiente em que teremos mais ofertas nas nossas licitações a preços melhores para a administração pública e aí a sociedade sai ganhando essa que é a ideia ou será que a gente pode modificar a lei de licitações para induzir um comportamento que aumente o bem-estar social e aí chegar a um modelo a uma situação de fato que seja mais eficiente então são essas as noções que guiam a mentalidade dos economistas o tempo todo e é assim que a economia faz previsões sobre o comportamento dos indivíduos para determinar qual é a forma mais eficiente de distribuição de recursos escassos para a promoção do bem-estar é assim que vão criar modelos para dizer olha se nós modificarmos essa regra aqui da lei de licitações em equilíbrio prevejo que os agentes vão ofertar propostas melhores nas licitações públicas então vamos utilizar matemática vamos utilizar cálculo para chegar nessa conclusão ah Bruno mas isso aí comprova que na verdade a nova lei de licitações é boa é ruim não nós vamos precisar coletar dados e utilizar ferramentas estatísticas para tentar provar aquilo que sugeriu a nossa teoria nossa hipótese lá do modelo matemático então a gente vai precisar de uma pesquisa de campo coletando dados para dizer olha a previsão era essa mas os dados nos mostram que na verdade a nova lei de licitações não gerou ofertas melhores para a administração pública ou que gerou ofertas melhores para a administração pública então as hipóteses lá que os economistas propõem elas podem ser testadas e daí vem a vantagem do método científico não fica a palavra de um contra a palavra de outro tem a primeira posição que diz que é boa segunda posição que diz que é ruim a terceira posição que diz é uma terceira via o STJ diz uma coisa e o STF diz outra que a gente se acostumou a fazer ao longo do curso do direito então é por isso que o direito passou a ser estudado pelos economistas e já é há aí digamos 70 80 anos porque as regras jurídicas são incentivos que influenciam o comportamento dos indivíduos na busca pela satisfação do seu bem-estar porque a alteração do ordenamento jurídico muda a forma como os recursos são alocados na sociedade seja de forma intencional seja de forma não intencional por aqueles que aprovam as nossas leis que mudam as regras do jogo e a economia analisa o direito analisa os problemas jurídicos exclusivamente a partir das suas consequências na realidade então para os economistas o direito é sempre uma política pública a gente quer saber o que a sociedade ganha com tal ou qual regra jurídica se ela é intrinsecamente boa intrinsecamente justa o economista não está nem aí para isso porque o método científico não consegue averiguar se uma lei é mais justa do que a outra então não é isso que a gente quer saber o que o método científico consegue no final das contas é saber qual o efeito dessa mudança no ordenamento jurídico na sociedade isso a gente consegue ver agora saber se uma regra jurídica olha ela deontologicamente é muito mais justa do que a outra isso aí é uma avaliação totalmente subjetiva que a gente não consegue aferir de acordo com o método científico e esse que é para mim é o grande problema talvez o grande atraso no estudo do direito como a gente aprendeu a dogmática jurídica tradicional porque o direito ainda não possui um caráter científico apesar de algumas grades curriculares em direito possuírem lá métodos e técnicas de pesquisa científica eu tive isso na UERJ fiz a minha graduação na UERJ e eu confesso que o que eu aprendi nessa disciplina foram as regras da ABNT para eu formatar a minha monografia de conclusão de curso agora cálculo métodos de pesquisa empírica eu não aprendi nada disso o jurista não está treinado para isso e isso é treino no final das contas e a gente sabe e eu gastei muito tempo do meu curso de direito estudando isso que o problema central do direito é justamente definir o que é o direito a gente começa a disciplina o que é o direito termina tive filosofia do direito até o décimo período e a pergunta ainda era o que é o direito então uma disciplina com crise é essencial não sabe nem o que é e nessa de definir o que é o direito a gente não se preocupa em prever o comportamento humano em prever como as pessoas vão se comportar se as normas jurídicas mudarem e a gente toma conclusões a gente adota conclusões enquanto juristas que não são falseáveis a gente adota olha isso é mais justo isso é menos justo mas isso não é falseável a gente não consegue provar que algo é mais justo é uma regra mais justa do que a outra então esse que é o grande problema o direito utiliza critérios de justiça que são puramente deontológicos que não são consequencialistas que não são pragmáticos para avaliar as regras jurídicas e aí o professor Steven Chavell ele traz algumas observações que eu nunca tinha parado para pensar durante o curso mas que são verdade os critérios de justiça são muitas vezes tautológicos é só a gente pensar naquela máxima lá romana do que é o direito direito é dar a cada um o que é seu todo mundo que estuda direito já ouviu falar isso direito é dar a cada um o que é seu ora eu só consigo definir o que é seu se eu consigo definir o que é de cada um então dar a cada um o que é seu não me diz nada é tautológico o que é seu é o de cada um o que é de cada um é o que é seu então isso não me diz nada não tem um conteúdo direito é o bem comum que é outra noção ora a gente só consegue saber o que é bem comum a partir de uma noção de moralidade social e é uma noção de moralidade social depende da gente saber o que é o bem comum então direito é o bem comum também não me diz nada sobre o que é o direito então os critérios deontológicos que os juristas usam muitas vezes também prejudicam a análise mais do que favorece e aí sempre que eu falo sobre ah o direito o problema do direito é não ter compromisso com o método científico não ter um caráter científico sempre tem alguém que fala não mas vejam o que já aconteceu quando Kelsen tentou criar uma ciência do direito que deu no que deu do nazismo que não sei o que sempre tem alguém que começa com essa história só que a grande verdade é que a teoria pura do direito lá do Kelsen não tinha nada de ciência aquilo não é ciência propriamente dita e nem poderia ser assim não é nenhum demérito para o Kelsen porque ele não pode prever o futuro o teoria pura do direito é de 1934 o método científico só passou a ser utilizado nas ciências sociais a partir da década de 40 então foi quase 10 anos depois quando foi formalizada matematicamente a chamada teoria da escolha racional que é de um matemático chamado John von Neumann e de outro chamado Oscar Morgenstern então foram eles que utilizaram a matemática para tentar simplificar da forma mais básica possível o que a gente considera como racional o que diferencia a tomada de decisão de um ser humano da de algum animal e eles formalizaram isso matematicamente em 1944 10 anos depois da teoria pura do direito então o que Kelsen escreveu não tem nada a ver com ciência aquilo não era científico e apesar desses embates sobre o que é o direito o que é a justiça no final das contas o que a gente pretende com as regras jurídicas enquanto juristas é afetar o comportamento dos indivíduos é com direito penal que as pessoas não cometam crimes é com direito dos contratos pois que as pessoas consigam facilitar o seu ambiente de negócio com a responsabilidade civil que as pessoas tomem mais cuidado para não lesar o próximo para não causar dano ao próximo então a gente está sempre buscando no final das contas mudar o comportamento dos indivíduos só que a lei não é um feitiço entra em vigor a nova lei de licitações que fala pronto agora todo mundo vai ofertar melhores propostas nas licitações etc não o direito só atribui consequências a determinadas ações só que os indivíduos continuam com o poder de decidir como eles vão se comportar então quando a gente insere uma mudança no ordenamento jurídico a gente tem que pensar que pode ter alguma consequência não intencional e pode ser que os indivíduos não se comportem da forma que a gente pensou que eles iriam se comportar e aí a gente precisa rever a nossa teoria para saber onde que a gente errou e inserir novas mudanças para induzir esse comportamento digamos eficiente que a gente considera mais justo Bruno até uma questão sobre isso hoje a gente tem esse ano ali complementar 182 2021 que é o novo marco das startups marco legal das startups que traz o sandbox regulatório que é um instituto que já vem sendo trabalhado há algum tempo fora do Brasil e no Brasil já tem alguns projetos em andamento na CVM no Banco Central e outras entidades públicas que é aquela ideia do sandbox traduzindo uma caixinha de areia como se fosse um ambiente controlado em que o poder público especialmente com a questão das novas tecnologias onde ele não consegue antecipar as principais consequências de uma regulação ele estabelece uma espécie de experimentalismo uma regulação controlada vai avaliando causa e efeito causa e efeito para se for o caso expandir corrigindo falhas ou não ou não abortar eventualmente aquela regulação e deixar a autorregulação fazer o seu papel essa questão que você traz que é uma questão inerente à análise econômica do direito acho que ela ela inspira em grande medida a utilização de instrumentos como sandbox regulatório a própria análise impacto regulatório que é um tema que eu também estudei lá no meu doutorado tem uma íntima ligação com a análise econômica de direito acho que vai muito nessa linha que você está falando excelente excelente ponto salvo engano também o Banco Central com as fintechs e com a introdução do PIX também é um ambiente de sandbox regulatório que os desenvolvedores podem propor novas mudanças para o PIX e aí o Banco Central avalia se é o caso de produzir ou não se aquilo vai funcionar ou não então tudo isso é importante realmente e é um ambiente em que o regulador não está preocupado só no command and control coloca uma regulação na rua e quem não cumprir é sancionado e pronto não está tentando realmente modificar de uma forma que a sociedade aproveite e se não der certo volta atrás coleta dados que é o que a gente raramente faz coleta de dados até essa semana o Supremo Tribunal Federal julgou uma 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 DI acho que foram duas DI's na verdade muito importantes sobre um dos capítulos da reforma trabalhista que era o capítulo referente às custas aos zonas sucumbenciais na justiça do trabalho antes da reforma trabalhista a justiça do trabalho para o reclamante era gratuito mas claro que alguém sempre paga quem paga é o contribuinte e isso na visão não tem almoço grátis pois é não tem almoço grátis e além do e além do que se paga o contribuinte paga a título de enfim manutenção da administração da justiça do trabalho enfim do custo de cada processo nós temos uma outra cifra que talvez seja uma cifra oculta de quanto pagam os reclamados porque a empresa reclamada tem que contratar um advogado tem que perder tempo tem que enviar um preposto e isso tudo gera um efeito de desestímulo na economia que alguém vai pagar e talvez quem pague seja o próprio trabalhador redução da oferta de postos de trabalho redução dos salários isso tudo é uma consequência talvez não intencional dessa política de almoço grátis para o reclamante na justiça trabalhista e aí esse é um aspecto muito interessante porque a reforma trabalhista não mexeu em gratuidade de justiça até porque isso está previsto na constituição então ainda é possível para o reclamante que é hipossuficiente econômico pode obter a gratuidade de justiça mas o que se previu se não foi hipossuficiente quando o reclamante trabalhista é derrotado ele tem que pagar as custas e os honorários da parte contrária assim como os honorários periciais e caso esse reclamante venha a ser sucumbente venha a ser vitorioso perdão em uma outra reclamação trabalhista mas sucumbente nessa aqui que a gente está analisando o crédito da outra reclamação trabalhista poderia ser utilizado para pagar os honorários sucumbenciais da ação que ele perdeu e aí houve uma dissertação de mestrado lá de um capixaba em que ele coletou dados sobre isso na introdução da reforma trabalhista ele tentou fazer ali um mecanismo de regressão linear que ele chama comparando a evolução de novas demandas de novas reclamações trabalhistas com o ingresso de novas demandas nos TRFs e aí historicamente vinham caminhando mais ou menos juntas ali só que quando entra em vigor a reforma trabalhista as novas ações trabalhistas e reclamações trabalhistas vão em um declínio acentuado e as ações nos TRFs continuam de forma ascendente e ficou muito clara ali a causalidade embora seja muito difícil provar causalidade mas ficou muito claro que a reforma trabalhista realmente reduziu o número de novas reclamações na justiça do trabalho e aí o Supremo Tribunal Federal com voto vencido para mim brilhante do relator ministro Roberto Barroso foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux e outros ministros mas eles ficaram vencidos ganhou a visão do ministro Fachin que foi o voto divergente de que essa disposição da reforma trabalhista viola a garantia do acesso à justiça e uma visão do acesso à justiça que é a de que sempre novas demandas no judiciário farão bem a nossa sociedade digamos ou mesmo de que é uma norma mais justa sem se preocupar com as consequências disso para a sociedade como um todo então é uma visão de acesso à justiça que a análise econômica não consegue compreender mas como assim essa é a melhor regra independentemente do que acontece no final das contas com a sociedade mesmo que a sociedade tenha menores salários mesmo que tenha menos vagas de emprego mesmo que enfim a justiça do trabalho fique abarrotada mesmo assim a gente tem que adotar essa regra isso não entra na cabeça de um economista que se pauta pelo pragmatismo pelo consequencialismo mas nessa ótica de coleta de dados pelo menos a gente conseguiu com essa decisão do Supremo se houver alguém pesquisando sobre isso talvez um grande experimentalismo que a gente teve uma regra jurídica valendo por talvez uns 3 anos e a gente pode comparar antes durante e depois como foi a evolução de novos casos na justiça do trabalho para saber se funciona ou não esse tipo de regra para saber como que isso afeta a decisão dos litigantes tomara que a gente tenha algum trabalho nesse sentido mas é e Bruno o pragmatismo jurídico e o consequencialismo que é um aspecto do pragmatismo jurídico ganhou muita força com aquela alteração da Lindbe em 2018 que traz lá os artigos 20 a 30 e que teoricamente seria aplicável a todos os órgãos de controle inclusive poder judiciário então acho que também vale uma sugestão de pesquisa de quem está nesse momento fazendo mestrado doutorado ou coisa parecida uma análise de decisões do Supremo especialmente do Supremo Federal ou de algum outro tribunal se aquele tribunal costuma utilizar a Lindbe como deveria utilizar analisando as consequências potenciais consequências práticas jurídicas de uma decisão quando anula invalida ou declara inconstitucional nesse caso um dispositivo de uma lei acho que de repente falta esse argumento quando a gente está analisando alguns votos não só de ministros mas também de tribunais como um todo e aí eu incluo também a advocacia pública para não falar que eu estou falando só do poder judiciário mas a advocacia pública todos os órgãos do Estado que exercem algum tipo de controle tem que levar a sério a consequência da decisão que vai tomar até um aspecto interessante disso é que o dever de considerar as consequências não é só para o administrador para os órgãos de controle mas também para o judiciário e aí tem dois aspectos sobre isso o primeiro de que agora com essa nova esse novo programa do CNJ a gente passa a exigir dos candidatos que se aprimorem também nesses elementos necessários para a gente aferir as consequências das normas jurídicas então que o candidato pelo menos consiga entender o que é importante do ponto de vista do consequencialismo que o consequencialismo não é só invocar olha a consequência vai ser isso nossa vai morrer todo mundo vai ter um prejuízo enorme não a gente precisa adequar todos os interesses que estão em jogo e aqui o segundo aspecto é o que eu vejo muito na prática que partes invocam perante o judiciário em uma ação de improbidade por exemplo em que ocorre um ato gravíssimo de corrupção de malversação das verbas públicas é feito em disponibilidade dos bens de uma empresa para ressarcir o erário e aí olha o juiz não está considerando as consequências da sua decisão porque a empresa vai quebrar com isso e como é que fica a função social da empresa e essa consequência para os empregados da empresa para os clientes da empresa como é que vai ficar mas essa não é a única consequência que a gente precisa considerar o que a gente precisa considerar à luz da análise econômica do direito e do consequencialismo qual que vai ser o efeito disso de saber que uma vez cometido um ato de corrupção a empresa vai ter os seus bens bloqueados em relação a outros potenciais infratores será que outros agentes públicos outras empresas não vão deixar de cometer atos de corrupção para evitar que os seus bens sejam bloqueados e aí esse prejuízo que a empresa está sofrendo com seus bens bloqueados com os empregados que vão deixar de receber com os clientes que vão parar de fazer negócio com essa empresa será que ele não está sendo compensado esse prejuízo por um benefício maior para toda a sociedade que vai gozar de uma administração pública mais proba mais eficiente com menos malversação dos seus recursos públicos então a gente tem um consequencialismo muitas vezes meramente retórico né nossa eu estou aqui num consequencialismo que eu estou vendo o caso concreto mas ela não é a visão micro que tem que ser consequencialista a gente precisa ver um macro a gente precisa considerar todas as consequências e não só aquelas que a gente acha mais interessante né o que são melhores para o nosso discurso Bruno você tocou num ponto até que foi colocado por algum colega que está assistindo ele chegou a questionar em algum momento se não seria interessante aplicar a ED no âmbito de processos coletivos você acabou de tocar num caso específico da lei de improbidade e o nosso querido amigo em comum Rodrigo Zambão ele traz aqui uma sugestão que eu acho excelente que é a questão da utilização de sandboxes em matéria de licitações e contratos né laboratórios de inovação eu me lembro até complementando o que o Zambão falou aqui que durante a pandemia nós tivemos algumas normas excepcionais que foram promulgadas por conta do estado pandêmico e algumas regras especiais em matéria de licitações e contratos foi produzida uma espécie de legislação pandêmica em matéria de licitação e contratação pública e aí eu escrevendo sobre algumas dessas normas eu dizia olha isso pode ser uma espécie de experimentalismo jurídico porque numa situação de emergência tivemos normas muito excepcionais e se as consequências forem boas alguns exemplos aí trazidos por essas novas normas podem se transformar ali ou podem justificar ali a adoção definitiva dessas normas no cenário pós-pandemia e a nova lei de licitação que de alguma maneira andou muito rápido durante a pandemia apesar de não ser pensada num contexto de pandemia ela já poderia ter incorporado talvez algumas inovações dessas normas excepcionais se a gente tivesse tempo para avaliar as consequências da aplicação dessas normas então não tivemos coletar dados coletar dados vai na linha do que o Zambão está comentando mesmo aqui perfeito o que a gente observou pelo menos na minha evidência anedótica é o que eu observei no meu trabalho no meu ofício enquanto julgador que a gente viu infelizmente isso foi noticiado também é público muitos administradores invocando o cenário de pandemia para tendo em vista que as amarras da lei 8666 não se aplicavam escolher o seu amigo o seu predileto para prestar serviços muitas vezes sem nenhum projeto básico sem especificar o objeto da contratação sem realizar pesquisa de preço sem um orçamento discriminado então a gente viu muito nos serviços de saúde a aquisição de bens que eram imprestáveis para o que se propunham a realização de contratações para criar hospitais de campanha a um preço caríssimo sem tentar fazer algum tipo de análise de custo-benefício em relação a um hospital definitivo criação de novas vagas em definitivo será que se justifica gastar tanto dinheiro com um hospital de campanha se a gente pode pegar esse dinheiro e criar novas vagas de UTI que seja em definitivo respirador que compra não é respirador não serve para o que se propõe então a gente viu muito disso na prática com base na lei emergencial da pandemia agora também não dá para dizer que foi tudo dessa forma preciso coletar dados para saber se no geral o atendimento do interesse público foi melhor ou pior durante a pandemia vigendo essas regras e aí a gente tem que controlar por um monte de coisa preços que subiram em razão da própria pandemia restrição de fornecedores tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado e aqui no Brasil muitas vezes a gente passa por cima desses detalhes que são muito importantes sem dúvida sem dúvida Bruno a gente está aqui caminhando para o final a gente tem uma limitação por conta do Instagram mas assim eu acho que está excelente as ideias que foram passadas relacionadas a econômica são provocativas acho que as pessoas que não tinham contato com a análise econômica tiveram uma excelente noção e da minha parte eu que gosto de estudar esse tema eu sempre saio de palestras como essas muito curioso de estudar novos assuntos e como eu falei lá no início a sua obra escrita com o ministro Luiz Fux é uma obra sensacional porque eu saí fora da minha caixinha saí do direito administrativo e fui avaliar a questão da análise econômica no campo do processo e como é rica a aplicação no campo do processo e nós pegamos obras sobre a análise econômica do Kuter do Macai e outros autores que tem mas são espécies manuais de análise econômica obras mais abrangentes em que eles aplicam a ED no campo do direito penal como você bem falou no campo do processo no campo do direito civil no campo do direito como você também tocou hoje das licitações e contratações públicas eu acho que o campo da análise econômica do direito é muito fértil claro que tem uma vertente crítica à análise econômica do direito como toda teoria ela tem lá também os seus críticos mas eu acho que não dá para a gente desconsiderar o instrumental da economia hoje na aplicação das regras na interpretação do direito não à toa que diversos vencedores de prêmios de prêmio Nobel da economia foram ou são da análise econômica tivemos recentemente vencedor que estudava teoria de leilões tivemos tem tudo a ver com licitações com licitações você falou você já viu o Hildro na cabeça os autores que ganharam em 2020 o Nobel tivemos também poliverrata com contratos incompletos tem tudo a ver contratação pública exatamente e a teoria de leilões é muito pouco estudada contrato incompleto já é melhor estudado no campo de concessão especialmente muitos já citam há algum tempo mas a teoria de leilões é uma teoria ainda pouco aprofundada no campo das contratações públicas talvez agora isso mude com o prêmio que foi dado em 2020 mas também quando é comportamental a matriz de riscos agora na nova lei de licitações alocação de riscos exatamente remuneração variável de acordo com o desempenho alguns incentivos que podem talvez melhorar a eficiência da contratação pública é como você falou esperar para ver e talvez aí pegando a sugestão do Zambão se a gente tivesse laboratórios assim digamos delimitar um espaço de tempo para a aplicação de uma determinada regra num determinado contexto com parâmetros para ver o efeito daquilo e se for o caso se for positivo expandir a regra para ela virar uma regra geral a gente não tem esse costume a gente já parte do macro já vai aplicando a nova lei de licitações e vamos ver no que dá tem claro um prazo dois anos de transição da lei antiga para a nova lei talvez sirva para algum experimentalismo mas não é mais uma transição do que próprio experimentalismo a gente vai ter essa lei vamos ver quais são as suas consequências você falou de consequências ruins e tivemos várias mesmo na época da pandemia eu estava até folheando o seu livro eu vi a respeito do portal unificado de contratações públicas é o portal nacional PNCP se isso viola o princípio federativo se os entes menores vão ficar vinculados a isso ou não mas eu acho que é uma grande oportunidade de a gente coletar dados sobre contratações públicas e acho que todo mundo realmente todo gestor público em qualquer unidade federativa devia estar obrigada a fornecer dados para esse portal para a gente saber se essas regras estão funcionando como que anda a saúde dos nossos contratos públicos se estão dando certo se não estão dando certo e sem a coleta desses dados realmente fica difícil de a gente fazer qualquer tipo de política pública é um erochismo primeira posição diz que é melhor assim segunda posição diz que é melhor assim e fica nessa discussão de sempre verdade verdade Bruno excelente eu queria agradecer muito indicar mais uma vez a obra do Bruno escrita com Luiz Fux ministro supremo sobre a análise econômica do direito no campo do processo civil processo civil análise econômica obra excelente vocês viram a qualidade do Bruno além de enfim ser um excelente profissional como magistrado como professor ele é muito didático nas palestras vocês viram essa didática hoje fala muito bem escreve muito bem completo Bruno obrigado pelo carinho pela amizade a procuradoria agradece muito enfim mais uma vez a aceitação do convite e eu pessoalmente pela nossa relação eu só tenho a dizer mais uma vez em público como é grande a minha admiração por você dentro e fora das quatro linhas do direito nós tivemos aqui vários colegas assistindo hoje alguns amigos em comum Luisa Vereza da procuradoria do município estava aqui o Zambão de diversos amigos e amigas aqui eu não vou conseguir citar todos os nomes peço desculpas mas eu quero aqui agradecer então em nome da procuradoria essa palestra e dizer que a gente está sempre de portas abertas para a gente falar de processo civil análise econômica com você obrigado Bruno eu que agradeço o convite tenho em você uma referência acadêmica além do carinho que eu tenho como amigo para mim você é um dos maiores administrativistas do país se não for o maior então esse convite muito me honrou espero que eu tenha conseguido trazer algumas ideias fundamentais que estimulem novos pesquisadores de análise econômica do direito que a gente precisa disso e também estou sempre à disposição da PGM que precisarem é sempre um prazer estar servindo a instituição e agradecer os amigos que tomaram seu tempo para assistir um pouquinho da nossa live Zambão Luísa vi o Melo Porto também na transmissão depois eu não consegui mais ver os amigos que foram entrando mas agradeço a todos pelo carinho pela gentileza de assistir obrigado Bruno obrigado a todas e a todos um grande abraço fique com Deus e saúde tchau tchau gente tchau boa tarde tchau tchau